É um grande privilégio e honra receber o professor Jamal Azam, coordenador e professor do curso de gestão e hemodinâmica desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a SBHCI. Professor Jamal, seja muito bem-vindo ao Congresso SBHCI 2022. Doutor Ricardo, toda a comunidade de hemodinamicistas, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Foi desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a SBHCI um curso de gestão e hemodinâmica. E a sociedade vem percebendo ao longo dos últimos anos, pelo aumento das demandas, vamos dizer assim, os desafios administrativos e da gestão e do financiamento da nossa área, a necessidade de se oferecer algum tipo de capacitação maior para o nosso associado, daquele que atua na cardiologia intervencionista, o médico em especial, nessa área. O que o senhor pode dizer para nós, professor, sobre o curso, os resultados que eu tenho visto até agora e as necessidades identificadas em nosso meio em relação a isso? Em primeiro lugar, o curso foi desenvolvido numa parceria muito saudável, na qual houve uma troca de informações muito importantes para que a Fundação Getúlio Vargas e a nossa equipe de professores entendesse esse segmento, que é um segmento muito específico e altamente complexo, não só no seu entendimento, quanto nas questões de gestão. Nós desenvolvemos um curso de 16 semanas no qual nós abordamos desde aspectos gerais do empreendedorismo, da criação de novos serviços, da reformulação, do marketing, das questões jurídicas, do planejamento estratégico, da negociação, enfim, vários temas relacionados à atividade. Chamou muito a atenção que o serviço de hemodinâmica é um serviço de gestão complexo. Não é só a questão médica que é complexa, também a gestão do serviço. E, historicamente, nós sabemos que as operadoras, que os serviços de saúde, que as grandes instituições e hospitais tomaram a lacuna e o vácuo que foi deixado pelos médicos pela falta do preparo em gestão. E aí, essas empresas assumiram a gestão de vários segmentos da medicina com um mindset, com uma mentalidade, com um comportamento exclusivamente econômico. Porque o médico não se preparou e o médico deixou com que eles chegassem nisso. Diante da complexidade que eu vejo na gestão dos serviços de hemodinâmica, nós consideramos fundamental que a preparação em gestão e mais o aprofundamento seja feito não só para o bem dos nossos pacientes, porque nós somos os médicos, nós sabemos as verdadeiras necessidades para o bem do serviço, para o bem de toda a sociedade, mas para a perenidade dos serviços. Afinal de contas, nós estamos vivendo novas legislações, portarias, que chegaram de um modo a assustar o meio, e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O cenário externo, o cenário político, ele é variável. Eu tenho tido um retorno muito bom dos alunos, um engajamento incrível, doutor Ricardo, é incrível, assim, ninguém pisca, né, e uma participação muito grande. Quero chamar a atenção que o nosso curso abre as discussões, ou seja, nós vamos entender a realidade dos diversos serviços do Brasil. Não só para fazer esse benchmarking, a troca de experiências, mas para alinhar sempre para cima os serviços. Ainda mais no Brasil, com tantos modelos de contratualização diferentes, uma heterogeneidade tão grande de norte a sul do país, realmente há necessidade de se compreender esse cenário de uma maneira muito individualizada, correto, professor? Com certeza é um trabalho complexo. Veja, quando nós iniciamos o curso, perguntamos quem é o cliente do serviço de hemodinâmica. Uau! Foi uma mágica. Porque nós começamos as discussões em termos de gestão, e surgiram inúmeros segmentos de clientes, tanto que já existem e que não tinham sido identificados e separados de acordo com as suas necessidades específicas, portanto, as ações têm que ser específicas também, quanto criar novas oportunidades de geração de clientes dos serviços que eles não enxergavam. Então, perguntas simples como, quem é o seu cliente? Parecem simples, mas nós estamos empenhados em ajudá-los. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sessão extraordinária que aconteceu durante esse congresso da SBHC, justamente trazendo esses temas à tona em essa discussão, e espero que tenhamos mais oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.